O live é um balseiro, meu Deus, só essa ponte sabe o que ela está passando nesse momento A travessia Lá e vem a aposentada, meu Deus, lá e vem a bichão do posto, com pesando seus 195 quilos O faca usou no pescoço, a Maria é bonita, meu Deus do céu